Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. Eu agora vou mostrar na parte 2 um tour pelo Google Classroom ou Google Sala de Aula. Bom, eu tenho já aqui algumas turmas criadas, eu tenho uma turma teste aqui, que eu vou mostrar essa turma e depois eu vou mostrar como criar uma turma do zero, mostrar algumas funcionalidades. Então eu vou entrar na minha turma. Tudo o que acontece no Google Classroom, nessa parte inicial aqui, nesse mural é descrito o que o professor ou os professores auxiliares postaram de atividades. E aqui ele marca as atividades que foram agendadas, as entregas, o horário de entrega e o dia de entrega marcado pelos professores. Então, as atividades que eu criei todas para data de entrega amanhã. Bom, retornando. Então aqui em cima temos 4 opções de menu. Mural, atividades, pessoas e notas. No mural, então, ficam essas informações das ações realizadas pelo professor. Aqui tem o código da turma e aqui o link para o Meet, que quando eu criei a turma deixei um link para fazer reuniões pelo Google Meet. Nesse campo, pessoas, é possível adicionar alunos. Então eu clico nesse botão e digito o e-mail de um aluno e é enviado um convite para ele vir participar. Ou então, eu digo para ele entrar no site classroom.google.com e mando usar esse código aqui. Bom, notas. Aqui eu posso especificar as notas que os alunos estão recebendo. Eles podem visualizar as suas notas. E aqui no menu atividades, que é o principal. É a principal funcionalidade que está aqui. Que tipos de atividades eu posso criar? Então eu vou clicar nesse botão, criar. Eu posso criar uma atividade simples, uma atividade com teste, uma atividade de outro tipo pergunta. Posso colocar material, disponibilizar material para os alunos. Ou posso reutilizar uma postagem específica em uma outra turma igual a essa. Vamos supor que eu tenha turmas de terceiro ano. Então, turma 31, turma 32. Eu posso reutilizar o material da 31 na 32 e ele permite isso. E aqui criar tópicos. A criação de tópicos é importante porque os tópicos vão ficar marcados aqui na lateral esquerda. Então eu criei um tópico unidade 1 e criei uma página de material, uma página de atividade normal, uma página de atividade com teste e uma página de pergunta. Eu vou abrir cada uma para mostrar. Por exemplo, material para consulta eu coloquei um vídeo do YouTube. O teste, entregar teste, eu botei uma prova antiga minha e criei uma rubrica. E a rubrica diz assim, que cada resposta numérica deve ser exata, com no mínimo uma casa decimal correta. Então esse é o critério que eu vou utilizar para a correção. E aqui eu dividi a pontuação total de 100 pontos em três critérios. As respostas subjetivas são essas de cálculos, as subjetivas valem 30 e a clareza nas respostas vale 25 pontos. Eu deixo especificado para o aluno como será feita a correção. E eu posso também, na hora de compartilhar o arquivo, mandar uma cópia para cada aluno ou a mesma cópia para todos os alunos. Aqui eles devem responder corretamente quantos números, quantos dígitos existem em um determinado número. E aqui um quiz que eu criei com a ajuda dos formulários do Google. Tem várias opções aqui. E todos eles estão agrupados sobre o tópico unidade 1. É possível iniciar reuniões pelo Meet. É possível agendar tarefas pelo Google Calendário, pelo Google Agenda. E cada turma criada ganha uma pasta no Google Drive. Então eu tenho uma pasta específica aqui para essa turma. 1, 2, 3, teste de educação. Então tem muitas coisas interessantes que podem ser feitas nesta ferramenta. Bom, aqui eu mostrei algumas coisas que eu já criei com o Google Classroom. E no próximo tutorial eu vou mostrar, vou focar nas atividades, nos tipos de atividades. E o que pode ser feito com cada uma das atividades disponíveis nessa versão do Google Meet. Eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo tutorial. E o próximo tutorial.